Fala pessoal, bem vindos de volta, vamos dar continuidade aqui no game e vamos pegar os jogos aqui, tem bastante item aqui, a gente pega o mapa também, eu confesso que eu acho que eu nunca usei mapa nesse jogo, mas ok, vamos lá, vamos dar uma geral aqui E o legal é que a Ellie também pega itens, por incrível que pareça, em certos momentos do jogo, quando você está em Apurda, ela te joga munição, joga kit de primeiro socorro, por aí vai Vamos lá, eu acho que tem algo aqui que ele não deixa a gente mexer O jogo está no mesmo, olha chaveira aliás, manual de treinamento e ensinam como montar itens, examinar Ahn, combate silencioso, armas e táticos de movimento, vamo lá, aqui já brigamos, bora menina, acho que é aqui, você sabe jogar isso? Sei, muito mal, eu sempre quis aprender. Ei, Bob Fischer, não doque nesse tabuleiro. Bob quem? Deixa quieto. Vem, Bob Fischer. Ok, vamos. Não deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas. Vamos? Só fique comigo. Não acredito que você concordou com essa falhaçada. Você teria deixado eles para trás. Você não estava brincando sobre ele. É, ele é uma figura. Vou dar uma olhada por aqui. Lá não tem nada útil. Vai em frente, pegue o que quiser. Tá quieto, rapaz. Tá quieto, rapaz. Mas o Kurt ficou bem e a Kurt na E9. Como não tem nada, rapaz. Como não tem nada, rapaz. E aí, eu vou dar uma olhada por aqui. Em que problema você se meteu? Onde está a terra? É um trabalho. Só uma entrega. O que vai entregar? É essa? Foda-se também. Espero que você saiba o que está fazendo. Esse cara está brincando. Para onde vamos, Bill? Vê outro esconderijo. Espera aí. Achei que a gente ia consertar um carro. Bill, só... Mano, esses dois parece cachorro e gato. Cão e gato. Acho que não vai ter nada, não. Opa, tem. Beleza, pegamos. Isso. Olha o Kiko. É o Kiko, Kiko. Rá, rá, rá. Não tem nada aqui. E aí, parece uma pulga. Sai de cima. É escuro, né? É escuro, né? Tem uma aqui dentro. Ah, deu-se uma pulga. Espera lá, João. Marco, você não respondeu a gente que a pergunta sobre a terra. Achei que vocês eram inseparáveis. Está ocupado? É claro, ocupado. Tem problemas no paraíso. É alguma coisa assim, hein? Para como cair? Ou assim? Vamos lá. Sem pressa, Bill. E por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá. Não seja babaca. Os pneus estão podres e as baterias mortas. Ah, você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão perdendo. Só os militares fazem baterias mortas. Que troca! Infectados! Aponte e atira! Vamos lá. Vamos lá, a gente tem que fazer melhor agora. Vamos lá, a gente tem que fazer melhor agora. Um, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, sai de cima de vinho! Certo. Você tem que verificar as barreiras de novo. Você ignorou as coisas mais simples e agora está pagando. Pegar todos os suplementos do avião e arrastar até o ponto de vista. Agora ele está falando sozinho. De novo. Então, ele vai levar você. Joel, por aqui. O cara fala sozinho. Isso mesmo. Deixa eu ver se a gente não deixou nada para o cara aqui. Esse aqui é um novo lençol. Isso aqui. Não tem uma impressão que vamos entrar aqui, né? Acho que não. Nunca vi nenhum tempo que alguém entra aqui. Não tem uma impressão. Está mal nas pernas. Olha o olho. Está rápido, está rápido, está rápido. Não, não, não. Galera, ali eu não usei o HackerFest porque o HackerFest é silencioso, então não vale a pena, sabe? É melhor você deixar pra momentos que você precisa ser silencioso, porque esse jogo eu prefiro os revólveres, os pregados, não tem silenciador, então vocês me entendem que eu estou aprendendo isso Uma coisa que eu sinto falando sobre o jogo é abrir o porta-mala, ver os carros E isso eu estava vendo que não tem scomp, vai ter bastante, vai ser legal Você escolheu um lugar e tanto pra morar, hein? Por pior que você, pelo menos essas coisas imprevisíveis As pessoas normais aqui no centro Você deveria entender isso O que que é isso? Nada Só isso mesmo, solzinho, velho Vambora Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, eles não tem a chave O rio é cheio das piadinhas E pra que lado? É aqui É no porão Beleza Não parece o O clicar lá no Apex Relations Viu? Nozi Ah, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal É que medo Vamos por aqui Bom, é aqui Você, não toque em nada E você, fecha a porta Coragem Que? Preciso de uma arma Não, não precisa Joel Eu me viro, sozinha Não, olha Fica aqui Certo, eu vou ficar esperando vocês dois me matarem Esse é o pior trabalho que você já aceitou Tá lá em cima Como é que até stopou essa missão suicida? Foi ideia dela É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava Mas, que se dane Sério, você tem que levar essa menina de volta Eu não posso levar ela de volta Então manda ela passear, procurar seu caminho Eu vou te contar uma história Era uma vez Uma pessoa de quem eu gostava É, um parceiro Alguém que eu precisava proteger E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa Matar você Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei e percebi que tenho que ficar sozinho Não é assim Bobagem É assim Ei O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas Não, mexa Que droga Se você continuar bancando a babá por muito tempo Vai acabar se dando mal Podemos continuar logo com isso Toma Agora vamos continuar Antes de continuar eu tenho uma coisa pra mostrar Pessoal Brinquedinho novo da caixa Pera aí galera Não vamos com muita senha ou pode Pera aí galera Aqui tem uns negócio legal Vamos lá É, ele já pegou uma revista aqui ó Filha da mãe Vai ver Shambalas Esse jogo é muito legal Tem muitos esteregos Esteregos Vamos lá Fazerinha Fazerinha Tem uns negócio aqui em cima Não tem um quarto do Bill Vem 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 Acho que não tem nada não, tá masculado caramba, é louco, bilhete de bomba, pelo menos não há dúvida de coisa é, já são na água e nós vamos ao sul da cidade, está na hora de fazer a ultrapassagem, não esqueça de marcar a mala, quando cai, e então há paz, bebeza, aqui já foi, não é isso, a gente tem que fazer uma bolsa de bomba, não é O máximo de energia, modo de escudo, velocidade de montagem, velocidade de recuperação, balanço da arma, mestre da faca. Use uma faca para se salvar quando for agarrado por um instalador. Eita, e agora? O máximo de energia é bom, né? Aumenta a energia máxima, velocidade de montagem, velocidade de recuperação, balanço da arma. Acho que vou pegar logo isso na arma. Minha sobrou 30, modo de escudo, montagem, eu acho que vou pegar o próximo CQ Mestre da faca. Falta a fita. Ok, não fica fazendo essas coisas não, porque aí na hora que você precisa de algo, você não tem. A gente vai ensinar como a gente faz a bomba agora. Bem legal esse capote. Quer dizer, bem legal ou não, não é importantíssimo, né? Aqui sim, hein? Aqui a gente se dá bem, hein? e aí Ferramentas nível 1. É que a gente vai aí, tipo... Fita, opa... Olha a faca. Eu acho que não tem mais nada. Vamos conversar com você. Isso? É uma bomba de pregos. Tome muito cuidado. Se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto. Obrigado, meu irmão. Beleza. Temos escopetas e bombas. O que vamos fazer com isso? A cada semana uma caravana militar passa pela cidade. Acho que estão procurando suprimentos. Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar. Enfim, há alguns meses eles estavam passando e foram atacados por uma horda de infectados. Eles cobriram todo o caminhão. Ele foi direto para a lateral da escola. Ainda está lá com a bateria. Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro. Bingo! Eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade. Faz que se dane. Joel precisa do carro. Se estiver danificado. Não. Esses caminhões são como tangas. Ele está lá parado. Pode funcionar. Beleza. Vamos mexer aqui no nosso armamento. Vamos resolver isso. Ah, code de armas. Code para uma segunda pistola. Legal. Code para uma segunda arma longa. Beleza. 72. Vou mexer aqui na frequência, capacidade de tiro, coisa e alcance. Ah, alcance e velocidade. Vou mexer aqui no arco. Não. E agora? Alcança e chegamos a porta. Alcança. É importantíssimo. Mas que velocidade de saque? Não. A doze ganhava em frente. E sobrou trinta. A doze ganhava em frente. Ah. Ah. Qual é isso? Ah, cara. Beleza. Ah. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Isso aí. Isso aí. Beleza. Beleza. Ah, moleque. Garota, eu juro. Se você pegar alguma coisa... Ricardo, eu não preciso dessa merda. Confia em mim. Júlia, você está cuidando dela, não é? Como o Falcão. Vamo lá, caí fora. Vamo lá, caí fora. Que lugar legal. Ó, se tem alguma coisa pra confessar, esse é o lugar. Vamo lá, caí fora. Vamo lá, caí fora. Vamo zero. Essa parte é... Olha, lá está a escola. Tá bom. Pronto? Vamos descobrir. Ah... Oh, meu Deus. Tem nada de útil aqui. Tem uma conversa ali com a... Vamos, você não precisa ver essas coisas. Já vi piores. Vamos nos mexer. Então tá bom. Depois desse portão, é tudo novo, né? Deixa comigo. Fiquem quietos. Eu acho que são instaladores. Mete... Tem nada de útil. Divemos. Vamos lá. Se vira ele Não, não, não. Oh, shit, shit. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ajuda! 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 E aí! Nossa, Joel! Beleza, passamos. Cara, estou muito feriado assim mesmo. Passar daqui é tão de boa. Nossa, que dificuldade toda. Eu não tenho nada. Vamos lá. Cara, eu tenho uma flecha. Merda. Eu acho que acabou. Ainda não estamos seguros. Beleza, pessoal. Eu tenho um machado. Cara, estou decepcionado comigo. Estava aqui tão bem. Mas faz parte. Eu tenho um machado. Eu tenho um machado. Eu tenho um machado. Eu tenho um machado. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se vocês me dessem uma arma, eu podia ajudar a matar esses desgraçados. Cala a boca, cala a boca. 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 Cala. Cala. Ah, isso que eu queria Que lindo Que lindo Por aqui Está amarrada do outro lado Está fechado E se passarmos por aqui Mas que droga Joel, você decide Cuidado É claro Você devia ter dado uma arma para ela Tá Tem mais desses instaladores dentro da casa Merda Ainda não nos viram, abaixa-se Cuidado Ainda não me pegue Um Veio Mas Olha o vanguete Vai ser na base dos... Deixa eu ver Aonde que a gente passa Ah que flecha Beleza 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 Isso ai Recuperar a flecha é bem importante Deixa eu ver Eu sei, eu tirar o tema tá Mas sabe como é que é né Ele sempre descobre essas coisinhas Vamos em pé, suba no trailer e passe Vamos ficar bem, vamos 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 Quem deixou isso aqui? Você tem amigos na cidade? Não Mas eu sei quem pode passar por aqui A escola é todo No arco está apartado Vamos entrar Vamos ali Acho que estamos bem Estamos todos bem Vamos Estamos todos bem Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos ver, não tem nada aqui Vamos lá 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 Tá. Acho que tinha uma foto... É, tá estranho. Será que é aqui? Tem um desses quadros que ela veio falar com você. Mas, pelo jeito, não deu certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu disse? Lá está o caminho. Na frente da escola. Vem ali. Vamos. Vamos lá. Pessoal, vou terminar essa game de leitura aqui. Essa parte que vai ser bem legal e interessante de passar aqui. Tem que ser bem esperto. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela audiência aí. Até mais. Fui.